Braulio, vamos correr? Vamos correr? Mas vamos correr já pro telefone. Então vai. O pessoal já tá na linha esperando. Já tá na linha, alô. Quem tá na linha? Pastor Caio Fábio, tudo bem? Tudo bom. Quem fala aqui é Jairo, 20 de Janeiro. Jairo. Passa aí pra falar com o senhor. Jairo. Jairo. Jairo, tá bom. Isso. Pastor, eu queria antes de me ver um pequeno comentário de fazer a minha pergunta, que é o seguinte. Eu fui a vida toda presbiteriano. A missão de namorar em ter eu fui presbiteriano. O meu pai era presbiteriano há mais de 30 anos. Hoje eu sou do segmento que eu gostava devido aos meus pais serem pastores. Só que é o seguinte, vou explicar o que eu vou. O meu pai, de um ano e meio pra cá, ele deixou de ser presbiteriano e hoje ele fala a mesma coisa que o senhor fala, ele ficou de Cristo e se desincurou de todo o sistema religioso. E o meu pai vinha falando, funcionou pra mim há algum tempo. Eu sou discuritista na igreja, eu ajudo meus pais, eu dou aula na igreja, tinha mais de dez carros em igreja, de dez ou doze carros em igreja. É muito caro, né? E eu vinha ouvindo, eu vinha ouvindo falar do senhor. Mas como o sistema religioso, ele é muito, muito oníso, enquanto a verdade, ah, não vem cálifávio não, vem cálifávio, que ele fala, cálifávio é um herécio, cálifávio, ele não sabe o que é isso. Normal. E eu passei com o senhor desse nome, cálifávio. O meu pai, quando se desincurou a periferiana, e eu quero deixar só um testemunho pro senhor muito rápido, ele vai fazer a pergunta, eu tinha como uma visão, assim, de um homem de Deus extraordinário, o pastor de Sra. Marafávio. E depois eu comecei a ouvir o senhor e ver a verdade que o senhor diz, olhe pra mim o pastor de Sra. Marafávio e praticamente nada, sabe? Que eu vejo muito que ele é um pessoal, político, muito mais do que um ensino religioso. Então, veja bem o que eu vou falar do senhor. Mesmo eu sendo, por seguimento, ainda, por enquanto que ele gostava, e ajudando a igreja, fazendo isso tudo, o meu pai me fez ver uma nova visão, a visão do pastor Caio Fábio. E antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria falar do senhor o seguinte. Jesus Cristo foi visto como herégeo, antes de eu ouvir esse movimento da adoração na música, cantores como João Cristo, também era visto como herégeo, e hoje estamos vistos como poema de Jesus Cristo, é o senhor de todos os senhores. Então, eu queria falar do senhor, continuar, continuar nessa perícia, continuar desse mesmo jeito, porque, com certeza absoluta, eu vou dizer para o senhor. Quando o senhor partir para a glória, porque nossa vida é como uma fumaça, é como uma negrinha, a sua história e os seus pensamentos serão compartilhados entre milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas como eu, que vai dar continuidade nesses pensamentos e nessa forma de ver o evangelho, do jeito que o evangelho é, do jeito que o evangelho é. Então, a minha pergunta é o seguinte para o senhor, como eu, que sou do segmento endogostal, mas eu tenho uma amplitude muito maior para falar para os meus filhos, porque eu que ensino, sou eu que falo, sou eu que vivo diretamente com ele, eu queria falar o seguinte, perguntar o seguinte, como fazer, entre aspas, uma nova reforma neste mundo? Olha, eu não creio que a gente deva buscar uma nova reforma, como eu não creio que nunca se deva buscar uma reforma, porque Jesus não foi um reformista. O reformista é aquele que tenta aproveitar tudo o que foi feito antes para continuar. Eu até creio em reformismo político e de gestão, quando nitidamente o que você teve antes, é algo que tem uma quantidade boa de coisas que foram bem feitas e dão para aproveitar. Isso, secularmente falando, em gestão, política, história, organização, a gente não tem que chegar zerando e inventando a roda. Com Jesus e com o evangelho, no entanto, é diferente. Você não lembra de Jesus dizendo, em João 10, que todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores? Sim, sim. Jesus mesmo não ficou tentando fazer aproveitamento. Os profetas, que ele nitidamente se identifica com os profetas, todos os profetas, todos foram seres marginalizados pela religião, exceto Isaías, em termos e em certos tempos, porque dependendo do humor político ele era perseguido ou dependendo da necessidade real, ele era chamado para ajudar. Mas nenhum profeta teve honra na sua própria casa, nem entre os seus, quem disse foi Jesus. Jesus, todos eles foram marginais da religião, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses. Daniel não era um marginal da religião porque a religião tinha sido destruída no templo de Jerusalém, enquanto Daniel cresceu no exílio. E a sinagoga estava sendo criada, ainda não tinha nem sido bem desenvolvida no exílio. Então, Daniel sobreviveu de si mesmo, com comunhão com 4, 5, 10, 20, com pessoas próximas a ele. Mas não havia nem a referência da religião. Os outros todos, como Amós, que era um boiadeiro, Oséias, que era um cara totalmente não recomendável, um padeiro, casado com uma mulher que o traía com todo mundo o dia inteiro. Ou um profeta como Jonas, é um cara que é a antimensagem. E a Bíblia o inclui ali para dizer, olha, cuidado, e vejam como alguém pode se tornar uma idólatra político-ideológica tão grande que vai contra o amor de Deus pelo inimigo dele. Só porque o cara é inimigo do profeta, o profeta fica com ódio daqueles aos quais Deus ama. No caso, também os ninivitas. Todos esses profetas foram marginais do status quo. O próprio Zacarias, o Malaquias, batendo de frente com o templo, com os sacerdotes, chamando de falsos pastores, o tempo todo. E aí vem Jesus, e Jesus nos diz que a gente não deveria buscar aproveitar nada do que tinha vindo antes. Ele diz, olha, isso aqui vigorou até aqui, daqui começa outra coisa. Começa outro mundo. Aí ele responde a pergunta sobre esse aproveitamento do processo religioso, dizendo que ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o pano novo vai corroer a veste velha, que não tem estrutura para aguentar o pano novo. Também ninguém põe vinho novo em odres de couro, de cabra, que já tinham sido usados com outros vinhos, porque o couro fica alterado e viciado pela presença vinagrada do vinho que carregou durante o tempo. Se você puser o vinho novo ali, ele estraga o vinho novo. E Jesus está dizendo isso, olha, a estrutura de Israel é como um odre velho, avinagrado. Não comporta o reino, não comporta o vinho novo. E por isso, eu não reformo, eu não busco reforma. Cada geração tem que buscar a sua renovação. Cada geração tem que ter o seu encontro com a cruz e com a ressurreição. É isso que vai mudando, é isso que pode mudar. Se cada pessoa que se converter tiver um encontro com Jesus mesmo, segundo o Evangelho, com o significado da cruz mesmo, está consumado, e for possuído pela alegria e pelo fator pulsante da ressurreição para viver com a intrepidez, ninguém precisa escrever teses e afixar em nenhuma catedral, como Lutero, até porque esse tempo passou. Hoje em dia, uma tese fixada numa catedral não tem muito significado mais. Hoje, as teses são todas jogadas nos murais das plataformas de internet. E quem quiser crer, creia. De modo que nós nunca mais teremos uma reforma protestante. A reforma protestante foi filha daquela ocasião do século XVI, daquela conjuntura política, social e econômica, dos interesses políticos de separação de príncipes e principados europeus que queriam sair da jurisdição do peso e da dominação católica. Então, Lutero se tornou também convenientíssimo para aquele rompimento. De modo que houve uma conjunção de fatores no mundo que já nem existe. No nosso, isso já nem é mais possível. Cada um pega como você está pegando. Seu pai, não é? Seu pai, trinta e tantos anos, dizendo certas coisas com toda sinceridade. Aí, um dia, ele começou a ouvir, com a mesma sinceridade, o evangelho. E ele foi vendo e os olhos dele se abriram quando ele passou a ver tudo a partir de Jesus, a chave hermenêutica. Aí, ele sai do processo e começa a ajudar pessoas da maneira que o coração dele se sente livre, fazendo e com alegria. E alcançou você. Você que ainda está na instituição e não tem nenhum problema. Paulo, em todo lugar que chegava, ele ia primeiro à sinagoga. Se a sinagoga o acolhia um sábado, dois sábados, três sábados, ele ia. O problema é que, na maioria das vezes, no primeiro sábado já o expulsavam, no segundo já o maltratavam. Onde ele ficou mais tempo indo a uma sinagoga falar, sem que fosse perseguido e apedrejado, durou três meses. Depois disso, eles se inimizaram contra o que Paulo ensinava. Então, a minha opinião é que ninguém tem que sair de lugar nenhum enquanto você, em qualquer lugar, pode pregar, ensinar e dizer o que o evangelho é. Enquanto eles estiverem te ouvindo, como numa boa sinagoga, se ouve com paciência, se pondera e alguns se convertem, a gente vai ficando. Agora, se eles vierem contra nós e quiserem que a gente venha abjurar a nossa fé, desfazer daquilo que não pode mais ser desfeito, porque foi um poder de ressurreição e de encontro com a verdade que nos esmagou. E nós não temos mais para quem ir, se não seguir com ele. Aí, se a imposição for ou nós ou isso, não precisa nem dizer que eu já estou aonde eu estou. Eu não tenho que negociar com mais ninguém. Eu espero ter te dito alguma coisa que dê uma pacificação ao seu coração nesse momento. E leve o meu beijo para o seu pai, viu Jairo? E para toda a sua casa, toda a sua família. E sobre congregar, aí no meu portal, está cheio de coisas sobre o significado da congregação. E você vai ver que uma das coisas que eu ensino é que no passado a congregação se revestia de um poder extraordinário, porque eles não tinham Bíblia, não tinham comunicação, não tinham ensino à distância, não tinham nada. Não tinham nenhum livro. Algum pergaminho aqui, outro ali, mas não tinha nem texto do Novo Testamento, nenhum escrito. Então, a congregação era a única mídia de manutenção da informação, do ensino intacto, da transmissão. Por isso, ela tinha esse poder de mídia convergente, extraordinária e incomparável. Hoje em dia, você está aí, aprendendo coisas de mim, a gente nunca se encontrou. Tem o paizinho também, tem gente na terra inteira. Então, para que serve a congregação? Já não é mais na mesma perspectiva original. Hoje em dia, é pelo prazer do convívio. É pela sociabilidade, é pela comunhão, é pelo fortalecimento mútuo. Quando existe fé, seja de quem tem o que compartilhar com outros mais novos, ou seja, na troca, como Paulo diz, entre os experimentados. E aí, se você olhar a palavra congregar ou congregação no meu portal, dá uma mostrada aí, por favor. Ó, 163, o que é congregar? O que é congregar? Aí vem, por que congregar? 103. 103. Congregação. Congregação. 135. Para que serve a congregação? 22. Onde congregar, 95? Maravilha. Tudo isso pode ser utilíssimo para você e para muita gente que entendeu o Evangelho e está vivendo essa transição. Mas não é reforma, é revolução em cada geração. O Evangelho, o impacto com o Evangelho não produz uma reforma, produz um nascer de novo. Produz uma regeneração. Quer ver? Pergunta aí. É preciso outra reforma? É preciso outra reforma? E eu gostaria que você visse. É preciso... Sim, querido. Só para finalizar, isso vou estar demorando tanto assim, mas... Olha, 84. É preciso outra reforma? Sim, querido. O meu pai chegou para mim no dia que eu comecei a ver o senhor, falou assim, ele me chamou de Jairinho, e falou, Jairinho, olha só. Para mim, Caio Fábio é o camarada mais inteligente de ser vivo deste universo. Maravilha. Então eu vou te falar, o camarada tem uma mente fenomenal. E aí foi isso que me atraiu a poder começar a ouvir e começar a entender, se eu tenho que falar disso. Porque tem um camarada que já fez de tudo que a teologia diz, de tudo que o ensino nos manda, de tudo que a igreja, o sistema religioso, fala para fazer de curso, quando é ser a Marafaia de Laféia, aquilo tudo, sabe? Mas agora, agora, a minha esposa já falou comigo, já está decorando os pelos da sua barba. Então, o senhor é coisa, mas é toda a dele, então fica... Ah, que coisa linda. Quando você viveu a vida inteira aprendendo, de repente, você desaprendeu e aprendeu de uma nova forma, então é... É profundo. É um pergunto novo para ser corrido. É verdade. Eu só queria dizer com o senhor o seguinte, esta obra, que é a obra que o senhor tem revolucionado, vou até falar essa palavra agora, essa revolução que tem gerado, vai percorrer e continuar competendo. Amém. Não se depender de pessoas como eu, meu pai. Amém. Em nome de Jesus, Jairo. Pastor, eu te amo muito. Te amo também. Amo o Espírito que te habita. Amém. Manda um beijo, meu pai. Como é o nome do seu pai? Clóvis. Clóvis. Meu irmão, colega Clóvis. Beijo para você, para sua família toda, meu querido Clóvis. Deus te abençoe. Estamos aqui. Bonitinho. Lindo.